Filhos do Medo, de David Cronenberg, explora o grotesco e o fantasioso para contar um pouco sobre algo que é muito particular da individualidade das pessoas. O filme conta a história de um divórcio e todas as mazelas que podem surgir desse acontecimento. A gente vai ver um homem que se divorcia de uma mulher que vai ser tratada em uma clínica psiquiátrica em que o psiquiatra tem um método de cura, de tratamento, na verdade, muito particular. Ele acredita que todas as mazelas que sentimos podem ser manifestadas fisicamente em nosso corpo. E dessa premissa surge toda a fantasia psicológica que parte dos traumas do divórcio. Esses traumas não vão ser sentidos somente no casal, mas também na sua filha. A materialização desse problema, a materialização do problema interno das pessoas que são curadas por esse homem é mostrada já no primeiro momento, na primeira cena do filme, em que, parecendo estar encenando uma cena de teatro, o Cronenberg nos mostra o corpo de um homem ganhando machucados, feridas. A mãe, porém, essa mãe que foi divorciada do pai, que é o personagem principal do filme, leva isso ao extremo, porém. A materialização da sua dor, dos seus traumas perante ao divórcio, dá vida a criaturas, crianças. Crianças que possuem, que são defeituosas. E nesse interim, essas crianças começam a atacar as pessoas pelas quais traumatizam essa mãe. A cada pessoa que o homem se relaciona, ou a cada pessoa a qual ela se sente raiva, essas crianças vão atrás para eliminar o problema. As crianças, portanto, elas acabam sendo tanto o trauma, como a forma como a mãe encontra de resolver esses traumas. Mas, toda essa manifestação traumática que surge no filme não aparece somente no casal, mas, sobretudo, na criança. E aí a gente percebe como Cronenberg consegue construir essa relação fantasiosa sobre essa relação do divórcio, adentrando de uma forma tão verossimilhante que expõe um pouco da natureza expressionista, se a gente pode dizer assim, da encenação desse divórcio. Nós vamos ver todos os traumas que percorrem cada um dos nossos personagens em relação a essa problemática. E essa relação vai ser construída de uma forma em que a gente vai colocar Cronenberg entre Hitchcock e Argento, se a gente pode dizer assim. A gente vai colocar o Cronenberg em uma formalidade na forma como ele comunica o seu filme entre Hitchcock, Argento e Kafka. Existe uma encenação artificializada, mas, ao mesmo tempo, artificializada ao ponto de se construir essa verossimilhança que parte de aceitação de uma premissa fantasiosa como essa de tornar algo tão banal, tão comum que é o divórcio, em algo tão traumático e monstruoso.